Bom dia, amores de mami. Bom dia, pessoal. Hoje o nosso dia começa, estamos saindo aqui do nosso hotel maravilhoso, um hotel maravilhoso que a gente se hospedou e estamos indo com o destino a Pompeia, Vesúvio e Herculano. Essa é a nossa meta. E nós vamos levar vocês com a gente. Bora! Estamos no quadrilátero do teatro. Pompeia é a cidade destruída pelo Vesúvio. Estamos na boca do Vesúvio. É super emocionante estar aqui. A gente levou acho que uma hora, uma hora e meia para subir. Todas essas paredes aqui são a boca do vulcão. É, na cratera, né? Nossa, é demais. Estamos em volta. Chegamos em Herculano. Hoje o dia está bonito, o sol choveu a noite toda e o dia está assim. Esse é o nosso hotel. Ele fica um pouco afastado, mas ele oferece vários serviços de translado. Se você quiser ir para a estação de trem, eles têm transporte gratuito para a estação de trem. Se você quiser ir de... Se você quiser ir de fretado, eles têm também o serviço de você comprar o pacote para os lugares. Eles levam, eles buscam. Então eles oferecem bastante serviço. Ali tem um jardim lindo, ó, que a gente vai poder visitar nesses próximos seis dias que temos por aqui. Amamos o hotel. Entramos aqui em Pompeia. Custa 15 euros o ticket por pessoa para um dia. E nós pagamos 10 euros o estacionamento para o dia todo. Então, fora de temporada, é super fácil de estacionar. E a gente prefere vir de carro porque rende mais o dia. A gente consegue mais lugares. Hoje o nosso destino é Pompeia e o Vesúvio. Vamos ver se vai dar tempo, não é? Estamos no quadrilátero do teatro. Pompeia é a cidade destruída pelo Vesúvio. Muitos, 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 muitos. Ah, 79 anos. Depois de Cristo. 79 depois de Cristo. No ano 79 AC. After Christ. Mais ou menos 60 e poucas mil. 60 e poucas mil pessoas. E eles foram escavando depois em outros, acho que em 1.700, 1.000, sei lá o que, que começaram as escavações e começaram a descobrir a cidade soterrada aqui. Melhor compra da viagem. A nossa garrafa térmica que nós compramos na... Decathlon. Decathlon, que é o lugar bom de fazer xixi, que eu já falei. E 12 euros. A gente abastece ela de gelo. Ela é de aço inox. Não tem perigo de quebrar. Que eu já derrubei ela ontem, por isso que ele está falando isso. E aí a gente compra a garrafinha no mercado, que custa 40 centavos. 30, 50, depende do lugar. 30, 50. E no hotel custa 2 euros. Então, e aqui também, nos lugares custam 2 euros, 3 euros. Então a gente vai com a garrafinha cheia de gelo e a gente fica... O dia inteiro. O dia inteiro até de noite. Com água gelada. Abastecendo com água e tomando. Esse é o teatro grande aqui de Pompeii. Estilos coliseus. Só que esse era mais estilo grego, né? Que ele era... Meio, círculo. Não coliseu, é um teatro. Aqui o palco. Mais uma caminhada aqui pelas Alamedas de Pompeii. Alamedas de Pompeii. Pedra sob pedra. Tem alguns símbolos de riqueza nessa casa. A banheira. Lidromassagem. Os afrescos nas paredes. As escrituras. Os cavões aqui, ó. É, tem. Os couros. Que era a cozinha. E tu reclama de cozinhar num... Uma indução. Os artefatos ali da cozinha. Ó, não me solaria a panela. Tinha coisa presa ainda na rocha vulcânica lá. Diz que continuam escavando e continuam achando coisas. Tinha até uma chaminé ali, ó, do fogão. É. Uma manilha que tirava a fumaça. E jogava embaixo o carvão, o buraco. É, o forno era base de pedra. As colunas, as que são originais. E aqui já foi restaurada. Tá, 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 tá. Aqui nos afrescos. Nossa parede, preservados. O jardim. Fazão, hein? Sim. Bela casa. Aqui tem muito lizard, muito largartinho. Muito. Toda a Itália, né? Aqui estamos sobre uma plataforma, sobre o piso. Uma sala de jantar. Eles ficavam sentados aí tomando vinho, comendo e admirando o jardim. Ah, que belo. Que belo. E esse é o jardim que eles admiravam em volta aqui. Estamos descendo para a arena do Coliseu. Vamos ver se lá tem leões. Aqui era um teatro, uma arena. Não tão grandiosa quanto o de Coliseu de Roma. Mais grandiosa, por favor. Menor que aquela que nós fomos. Porque aquela é mais nova, talvez, do que essa. Você está falando de Verona. De Verona, né? Aqui já tem as arquibancadas foram destruídas ou estão cobertas. Só tem alguns degraus. Mas não era coberto. Não, não. Descoberto eu digo que tem grama também. Não tem terra. Os degraus sumiram. Entendi. Artefatos. Das escavações. Já tinha alguma coisa de vidro. Olha que bonito isso. Azul. Azul. Entramos numa casa aqui que tem teto. Olha só. Nossa, que bonito. Há tantos anos. Acho que é a única que nunca caiu. lotado de gente. Olha quanta gente. Estamos na praça principal aqui. A estátua de Netuno. Muitas colunas que restaram por aqui. Poucas, né? E ali na frente seria o Vesúvio. Mas está encoberto. É, o Vesúvio está encoberto hoje. Embora esteja um sol lindo. Estamos no Santuário de Apolo. Aqui está a estátua de Apolo. Estacionamos aqui no Vesúvio. Paga seis euros. Aí você tem uma caminhada. Que nosso carro ficou lá embaixo. E a gente vai pegar um ônibus. Que custa um euro. Cada sentido por pessoa. Para subir mais um tanto que falta. Vamos ver. Mas é relativamente fácil de estacionar aqui. Sim. Só tem que andar muito. Nós estamos acostumados. A gente já está acostumado. Nossa viagem nos fez aprender a caminhar. O pior de tudo é fazer xixi. Gente do céu. Que difícil que é fazer xixi por aqui. Mas bora. Está frio aqui. Não muito. Mas. Está frio. Eu prefiro me prevenir. Do que sentir frio. Você paga em cima assim. Não. Agora você paga aqui dez euros. Em cash. Para subir. Para a boca do Vesúvio. Bora. Cansou mamã? Cansei muito. Chegando aqui no primeiro ponto da cratera. Mas com essa névoa toda aqui. Não sei se vai dar para ver algo. Só vê um buraco esfumaçado aqui. Estamos na boca do vulcão. Depois de caminhar uma hora e meia. Essa é a boca do vulcão. Olha só que emocionante. Estamos dando volta. Na boca do vulcão. Vamos lá. Estamos na boca do Vesúvio. Olha isso. Que emoção subir tudo isso e chegar aqui na boca do Vesúvio. Estamos na boca do Vesúvio. É super emocionante estar aqui. A gente levou acho que uma hora, uma hora e meia para subir a pé. Mas olha isso. Você pode imaginar que aqui. Sogou um sol no meu neto. Se tivesse sol. Você pode imaginar que aí tem um vulcão adormecido por enquanto. Não extinto. Eu imaginava que a boca fosse maior. Mas é grande. Todas essas paredes aqui são a boca do vulcão. É. A cratera, né? Nossa, é demais. Estamos em volta. A gente está dando uma volta na cratera. E a parte mais alta. E nós estamos na parte mais baixa. Tem gente lá em cima ou impressionante? Não, acho que lá não sobe. Nesses paredões você vê as várias fases aqui de interrupção. Lá está nosso carro. E nós estamos. Sobe uma partezinha de fretado. E depois o resto a pé mesmo. Chegamos em Herculano. Estão as escavações bem menor do que Pompeia. Estamos entrando em Herculano. Um sítio arqueológico aqui. As casas. Essa não... É bom. Foi... Soterrada na mesma época, né? Que Pompeia. Que é uma plantação de... Para mim parece maçã. Tudo lá no chão. Os cômodos das casas. No chão. Foi... O... E... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto